Sabe quem joga? Quem joga. Pra desespero, depois dessa. Cruzamento, vem Lusa, toca a bola, passou pelo gol, Quintanilha, mas a bola não entra. É que Brunáutico meia a Lusa, que é o Diogo Gomes, Diogo Gomes, cruzamento pra área, corta, insiste, bateu pro gol, bateu pra fora. Felipe, Felipe tá marcado, tocou pro Rômulo, Rômulo, João Paulo, João Paulo fraquinho, posição legal, passou o Marcão, olha o Náutico! Gol pro gol do Náutico! Náutico. O Náutico abre o placar depois de uma falha do Marcão, e estava lá de presente o camisa número 11, Felipe, que nem pensou. O Marcão tava na marca do penal, e o Felipe, camisa número 11, de perna direita, mandou essa bola dormir no gol do Marcão! Contra esse gol, hein, Severo? A troca de passe, bonita e bem trabalhada do ataque do time do Náutico. O Lucas Caetano, ele poderia até dar uma de mig, ele ia ter tentado cavar o pênalti, mas ele foi esperto, ele tocou a bola, o Romo tava sozinho, sozinho, apareceu pra dar um tapa na bola. A bola foi pro fundo da rede, 1 a 0, o Náutico tá na frente, e tem pênalti lá, hein? Ele deu uma falta, né, Silas Andrade, fora da área, e aí agora... Tá dando pênalti, né? Ele deu, o João Bosco deu falta fora da área. O assistente número 2 que marcou o pênalti aqui, na linha de fundo. Então tá marcado o pênalti. Pênalti pra português. O David foi derrubado. Pra completar aqui, Felipe, o Marcão mais nada pode fazer, eu até achei que ele ia fazer o pênalti no Caetano, mas como ele tirou o braço, o Luquinha só deu um toquinho e ficou limpa pro Romo, aí ficou, né, naquela do man. Até eu faria, como diz o outro, né? E nem deu tempo da gente comentar o gol de até um pênalti. O Silas tá em cima do lance, né? Será que... E aí, Silas, você acha que foi pênalti, foi falta? Falta foi, falta foi, falta claríssima. O jogador do Náutico chegou atrasado e derrubou o David. A questão é se foi dentro ou fora da área. Então onde você tá não dá pra ver? A linha não dá pra ver, né, Neil Silas? A linha não dá pra ver, mas eu tive a impressão de que dentro da área, viu, gente? Carlos Araújo avisando que nós temos aqui da cabine. O que você achou, Carlão? Olha, eu tenho minhas dúvidas a respeito dessa falta, hein? Até porque houve uma... O David chegou muito forte na bola e aí o zagueiro do Náutico, né, o jogador do Náutico, acabou fazendo essa obstrução. Confusão, viu? Eu tenho dificuldades em esclarecer aqui de onde eu estou, se foi dentro da área ou fora da área. A obstrução, ela houve. Agora, houve uma jogada muito forte também por parte do atacante, né, por parte do David da portuguesa. Valorizou, né, Carlão? Ele caiu um quilômetro na frente, né? Exatamente. Agora, é claro que o Leandro dos Santos, Roberto, né, ele tem crédito, né, mas o Silas tá meio próximo. Acho que, de repente, não sei se dá pra olhar mesmo ou não, né? Agora o Machado, o policial vai lá, entra em campo. É, realmente, o clima não tá legal entre as duas equipes. Não precisa disso. É tudo com o David, né, com o David, né, o atacante. Isso, a falta foi no David, o zagueiro do Náutico chegou cansado. A confusão também é com ele, né? É porque é o seguinte, o Echeverria vai lá conversar com o Roberto e com o quarto árbitro, que hoje é o Fábio Silva Oliveira. Eles vão analisar pra ver se marca a falta fora da área. O Echeverria, enquanto Severo comentava o gol da equipe do Náutico, do Felipe número 11, o Echeverria deu falta fora da área. E aí, o Roberto assinalou, e aí eles estão decidindo o que ele vai dar. E aí, vai ter o policial, opa! E a PM dentro do campo aí, ó, agora eu acho que... Isso que eu não tô entendendo, a PM dentro do campo. Polícia militar dentro do campo. 21 minutos jogados neste primeiro tempo, confusão generalizada. A confusão é com o jogador da portuguesa, eu não sei se alguém falou alguma coisa pro policial ali. Na hora da confusão eu não gostou, mas o policial entrou em campo e foi direto no jogador da portuguesa. Então, tem que ler e explicar qual jogador que é. O policial não pode entrar em campo, a não ser por autorização do juízo, né? É, isso que eu comentei aqui com o pessoal daqui, com a Dani, da portuguesa, eu falei que o policial não podia entrar em campo. Mas é assim, né? No Emerson a gente já teve o policial que invadiu o campo dando tiro de borracha, lá e aqui da UANA. E mais uma vez, a PM dentro de campo no nosso futebol. É, e não é só em campo, né, Claudio Severo? É com revólver, com... É, até porque não é... ele não tem que apartar a briga de jogador, né? É, não pode, né, Severo? Tem que proteger o árbitro e o torcedor, né? E a polícia só pode entrar em campo se o árbitro só necessita a presença, né? Exatamente. Ele não tem que bater boca com o jogador, né? Então, ele tem que ficar lá de fora, pô, né? É uma crise desnecessária, né? É uma crise desnecessária. E parece-me que o juiz, o Echeverria, estava lá no canto conversando com os auxiliares lá, com o quarto árbitro, e a polícia entrando em campo aqui, é, pra conversar com o jogador da portuguesa. Eu acho que isso aí é extremamente desnecessário, e inclusive não pode, né? Porque a presença de uma polícia dentro do gramado é só com o pedido do árbitro. É, agora estão... tem um policial dentro do gramado conversando... Vai lá conversar com o juiz, né? Tem o David, camisa número 2, o Náutico. E aí, tá ali o... Eu não sei qual é a patente dele, porque como ele tá com o colete, né? Não dá pra não saber qual é a patente dele, se ele é oficial ou não, né? Se ele é só cabo, sargento... Mas é, tipo de procedimento que a polícia... Aqui da ONU não tivemos muitos problemas com a polícia por causa disso, né? Tá com a barraneta daquela dali e puxa, né? E mostra pro jogador, né? Foi, e mal confessou, mal começou o impurso, ele já tava dentro do campo. E aí, quando o jogador começaram a se entrar, ele já tava em cima do lance ali. Aí eu não sei se algum jogador falou alguma coisa pra ele, pra polícia. A impressão que eu tenho é essa aqui de cima, porque ele entrou e foi direto pra... Em cima de dois jogadores ali, já com... Como... Tentando matar a jacarabutinada. E aí o Glauber veio tentar apartar a briga aqui. O Arthur orienta pra todo mundo voltar pro banco de reservas. Claudio Severo tá ali no banco, é... Tentando pegar informações. Nós não podemos mostrar imagens, como a gente sempre orienta aqui. É, o quarto ar tá chamando o Neurio, que é o delegado da partida, né? E... E o João Bosco, que sempre erria, né? Diretoria da portuguesa, tá aqui atrás e quer levar pra delegacia o policial que puxou a arma pro... Puxou a arma pros jogadores aqui, vai... O jogador vai dar uma acalmada, que vai parar um pouquinho aqui. É, 25 minutos deste primeiro tempo. 1x0 vence o Náutico. O lance... É... Foi marcado falta... Fora da área. Fora da área, pelo João Bosco Echeverria. O Ruberdo marcou o pênalti. Nessa confusão, todo mundo se recolhendo ali. Aí teve confusão, policial entrando em campo. Lamentável. Um jogo que não precisa disso, né, Carlos Araújo? Não precisa disso. Um jogo que é pra portuguesa testar seus jogadores. O Náutico pra manter a honra. E a gente tem que presenciar... Ao invés... A possibilidade de cancelar o jogo, não sei se situação de momento aí, Cláudio Severo... Vai depender do árbitro, que tem que chamar pra ele, né, dar cartão pra um, pra outro. Ver quem brigou, quem não brigou. Tem que decidir. Eu acho que os jogadores ficaram muito assustados com a entrada imediata da polícia militar. Porque assim, confusão... Apontando, apontando, apontando... A carabina. A carabina, né. Então, acho que o Galbra tá até... Me parece, tá sinalizando isso aí, ó. Aí, ó. Se não tiver uma providência... Eu já deu pra entender ele, ó. Se não tiver uma providência do policial que tá com aquela arma e que apontou pro jogador, ele não vai ter jogo, hein. Ele não vai colocar os jogadores dele em campo aí. Já deu pra entender muito bem aqui. E tá certo, Elif. E depois dessa confusão, já triplicou o número de PM aqui em volta do campo. Ele estava ali, do lado de fora, né, o Silas? Isso. Ele estava do lado de fora e deu a confusão. Eles circularam aqui pra dentro, pra beirada do campo. Triplicou o número de PM. E vamos ver o que vai ser, se vai cancelar o jogo. Porque a atitude do policial foi abrupta e incorreta, na minha visão. E é o seguinte, o Galbra foi orientado pelos diretores da portuguesa, viu? O pessoal da diretoria da portuguesa estava ali atrás, viu tudo, foi bem na frente deles. E acabou orientando, então, o clube a não jogar. Parece que vai ter que fazer uma atitude contra o policial militar. Por isso que, pelo que deu pra entender, o Glober tá sinalizando para o árbitro da partida. Ele tá voltando lá agora, vamos ver. Eu acho que a preocupação do Glober também é, vou tirar meu time de campo e aí, pra tabela. Porque se tira da WO... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, se ele pode falar alguma coisa. Glober, pode falar alguma coisa, Glober? Não, beleza. Vou respeitar aí esse minuto que ele vai conversar com os diretores. Não, beleza, fala comigo, vai falar comigo. Ele vai conversar com o diretor que tá ali, o Giovanni, e também o Gilmar Mazinho, né? Que são os diretores, o diretor e presidente do time da... Que o presidente desse time... O delegado, como que é o nome dele aí, Severo? O delegado da partida que tava ali... É o Neuri... Neuri. Primbolista, não, não é... Primbolista que é o ex-argo. Pra gente resumir pra quem tá chegando agora, tem muita gente chegando pelo nosso canal do YouTube, tá vendo que a gente só tá falando de confusão. O Náutico fez o gol, o Claudio Severo tava comentando o gol do Náutico, e aí teve uma falta bem na entrada da grande área. O árbitro João Bosco Cheveria marcou falta fora da área, o Ruberdo, que é o auxiliar número um, marcou pênalti. Nesse empreveiro, teve uma confusão de jogadores. Nessa confusão, a polícia militar entrou em campo, por conta própria, né, Severo e Silas, e aí alguns policiais entraram armados, apontando pros jogadores da portuguesa, e agora o Glauber Caldas está pedindo ali pra... Orientação com a comissão, com a presidência. Exatamente. O Gilmar Armazinho é o que tá mais risco do... O Gilmar tá só olhando, mas o Gilmar, que é o mais um dos cabeças realmente da diretoria, ele saiu lá pra fora, conversou com alguém por telefone. Muito bem, você que tá... E o Glauber, acho que vai ter que falar com os jogadores. O Glauber vai falar disso. Aí, ó. Ele vai falar com os jogadores, vamos ver se ele vai dar uma palavrinha pra nós, Severo. Tá aí com você, Severo. Respeitar o momento... Professor, o que o senhor decidiu? O que aconteceu ali? Qual que é a principal preocupação de vocês, pelo que nós estamos observando? Preocupação? É um crime que aconteceu ali. O racismo não é brincadeira. O meu atleta tá se negando a voltar ao campo porque sofreu o racismo de um policial. E, além disso, houve uma ameaça de outro policial. Isso tem que ser resolvido. Não sei o que vai acontecer. Isso saiu da esfera esportiva, cara. Saiu da esfera esportiva, então, portanto. Tá aí, ó. Muito bem. Então, informação que Cláudio Severo traz... E o jogador é o Machado, né? Vinícius Machado, camisa número 5, sofreu o racismo de um policial. Essa é a informação que o Glauber Caldas traz pra nós. Exclusiva informação de Cláudio Severo. E também ameaça ali com arma de fogo, Cláudio Severo. Exatamente. Isso foi realmente acontecer. Temos imagem aqui... Ô, Severo, quem que é o comandante da Polícia Militar presente aqui no Estado, hein? É, eu não sei quem que é o oficial, né? Não sei quem é o oficial aqui. Eu vou tentar descobrir quem que é o comandante da Polícia, por favor, não. Muito bem. Carlos Araújo, lamentável. É, lamentável sobre todos os aspectos, Felipe. Olha, é a primeira vez que eu vejo a Polícia Militar tomando uma iniciativa dessa, sem autorização do árbitro. A Polícia Militar, ela está aqui pra conter qualquer tipo de violência. Felipe, qual que é o relatório que você pode informar pra gente? Estamos também com a TV Federação, por gentileza. Eu vou falar com o comandante, né? E a gente vai conversar, trocar umas ideias ali, depois eu vou passar pra arbitragem e ver se vai ter procedimento na partida. A questão do racismo, o policial parece que xingou o jogador Machado, meio campista da equipe da portuguesa, é isso? E também apontando a arma para os jogadores. Olha, a arma até que eu vi a manobra, mas o racismo, o xingamento, eu não ouvi e nem vi. Certo? Eu não ouvi. Então, alguns torcedores estão falando, mas isso eu não ouvi. Muito bem. Quem é o comandante que está hoje aí, Neuri? Sabe quem que é o comandante? Tenente Marcílio. Tenente Marcílio, portanto, tá aí então. A questão do racismo aqui no estádio Jacques da Luz em Campo Grande, com exclusividade. O Glauber vai conversar com os seus jogadores, olha lá. Se isso foi o Gilmar que está lá agora. Eu vou voltar lá. É, eu vou voltar porque o Gilmar está lá, né? Beleza. Carlos Araújo, pra gente comentar o que não precisava, né, Carlos? A gente, diga Silas, prioridade de campo. Algo tão fácil, uma partida tão fácil para o árbitro, para a equipe de arbitragem, não havia necessidade, né, Felipe, de haver toda essa confusão, essa paralisação, xingamentos, a entrada da polícia militar sem autorização da arbitragem. Então, eu vejo que uma confusão generalizada que acabou crescendo a partir do momento que houve essa tomada de decisão por parte dos jogadores da portuguesa e por parte do treinador também que agora está ali fazendo uma reunião com a comissão técnica, com os jogadores diante dessa manifestação. Agora, o Glauber, ele pode voltar, né, e solicitar ao árbitro que faça essa... Registro? Registro na súmula, né, não tem problema nenhum. Depois tomar as providências com a polícia, com a licita de ocorrência. É melhor do que tomar uma decisão radical, igual está sendo tomada agora. Volta, pede, solicita a presença, faça uma ocorrência policial contra o racismo, contra o xingamento, contra o saque de arma que acabou ocorrendo. Não tem problema nenhum. O jogo continua. O Silvio, você pediu a palavra. É, Felipe, eu tomei até um susto aqui embaixo, né, que no momento que eu acabei de falar que a PM não podia entrar em campo, né, estava criticando o PM, o policial chegou do meu lado daqui, e encostou na minha obra, eu falei, putz, agora lascou. Mas ele queria saber se o nosso microfone gravava as coisas do campo, eu falei que não. Porque a segunda PM... Você tomou um susto, hein, Silas? Tomei um susto. Ô, Carlão, o cara vai ser preso o nosso reforço também, Carlão? A segunda PM, o jogador da portuguesa também... Vamos nos preparar, né, Felipe? O jogador da portuguesa também ofendeu o PM, e eles não... que eles estavam lá fora. Eles falaram pra mim que eles vieram dar apoio, eles não sabem o que aconteceu, mas dizem que estão os dois lados acusando. A PM acusando os jogadores da portuguesa, e a portuguesa acusando o PM. É claro que a PM vai defender o lado deles, né? Todo mundo vai defender o lado. Parece que foi consenso aqui, e o Gilmar Mazinho convenceu aqui os jogadores, e também a comissão técnica, e volta ao jogo. Aos 37 minutos. Mazinho, por gentileza, pra esclarecer aqui, estamos também ao vivo com a TV Federação. É o presidente, Severo. Isso, Gilmar, nós estamos também ao vivo com a TV Federação. Explique pra gente qual foi o posicionamento do time da portuguesa sobre esse momento. Lamentável o que aconteceu, com a arma puxada por jogadores, e também, possivelmente, a questão também do racismo. Boa noite. Então, isso é inadmissível, né? A gente fica triste com o futebol, com o futebol, acontecer isso no dia de hoje. A gente vai tomar as providências cabíveis, pra preservar a imagem do nosso atleta, e a orientação que a gente vai voltar à campo pra poder terminar esse jogo, porque quem veio prestigiar o futebol não pode passar por isso, né? A gente tem que terminar o jogo, e vamos apurar tudo com muita cautela o que aconteceu. Volto a dizer, é inadmissível racismo no dia de hoje. O que o Glauber pediu pra você? Pra você vir conversar com os jogadores, pra tomar o posicionamento, porque ele colocou o time na sua mão pra se decidir com os jogadores. Exatamente, ele pediu, inclusive eu vou conversar com o oficial, pra que também se retire o policial que estava dentro de campo, que fez a ameaça. Então, a gente vai pedir que seja retirado de campo também. Legal. Tá aí, portanto. Parece que vai ter uma alteração, eu vejo ali o número 14 do time da portuguesa no trabalho e aquecimento. E o Machado vai ser aí, será então? É, pode ser. Não tem nem condições, siga. Eu vejo então o Martins lá, o Tênis, conversando lá com o Echeverria e parece que vai seguir o jogo. O Roberto confirmou aqui, decisão de pênalti, vai voltar na cobrança de pênalti da equipe da portuguesa. Então, é pênalti pra portuguesa. Vamos ver se a alteração vai ser confirmada. 14 tá aqui pra entrar. Lamentável, gente. 38 minutos. A gente foi com 20, 21, 22 por aí. E agora, a gente tá, é, voltar pro jogo. Nós estamos também com a TV Federação. Vê aqui, confira o nosso áudio. Já já a gente, você que tá acompanhando com imagens pelo canal do YouTube da Federação, vai ter cartão amarelo. Pra quem agora? O Echeverria. Ah, ele vai anotar a alteração. Tá certo. É o quarto árbitro, Marcos Ribeiro Araújo. E aí, a placa vai ser anunciada aqui. Chega pra tá passando aqui na frente o presidente. Quinta anilha com a dois, amarelo. O número sete também, dois do Náutico, dois da portuguesa com amarelo. E o sete, o Filipinho também. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Correto? Quem que é o Marcelo? Da, do Náutico. O sete do Náutico é o Rômulo. É o Rômulo, Severo. Rômulo? Rômulo. Pra mim tá o Rômulo. Marcelo é oito. É o Rômulo. Sete é o Rômulo. Tá certo aqui, então. Mas então o gol não foi do Rômulo, então? Não, o gol foi do Felipe, camisa onze. Então, pra mim tá Rômulo aqui. Marcelo, tá o contrário, Severo? Camisa do oito, caô. E o Felipinho é onze? Felipe, onze. Então, aqui o cartão amarelo foi pro Rômulo e pro Quintanilha, correto? Ok, correto. A Portuguesa saiu, número cinco, o... Autorizou o árbitro, quem vai na bola. Partiu, vem chegando a Portuguesa, pé direito na bola. Pega, Arthur! Insiste, bateu! Pro gol... O da Portuguesa! Portuguesa. No rebote do pênalti cobrado, a Portuguesa empata o jogo aqui no estádio das Moreninhas. A Portuguesa, depois de toda essa confusão, aos quarenta e um minutos do primeiro tempo, o... A equipe da Luz empata e o detalhe do gol é com você, Silas Andrade. Isso! Gabriel Vieira bateu o pênalti, goleiro Arthur defendeu. E no rebote, o Railão Dourado fez o gol da Portuguesa. 1x1, depois de uma grande confusão aqui no Jardim da Luz. 1x1, o placar do jogo aqui. Explode a torcida da Luz em torno do Mato Grosso do Sul. Depois de uma confusão, empata então com o Railão. Railão é o camisa número oito da equipe da Portuguesa. Não é fácil não, meu filho. Vai com essa luz aqui, hein? Vem Caetano, vem chegando o Náutico, bateu pro gol! Pro gol! Um do Náutico! Náutico! Depois da jogada trabalhada lá pela direita, o cruzamento feito aqui no início da grande área. Lucas Caetano, o camisa nove da equipe do Náutico. Ele ajeitou sem marcação nenhuma de perna esquerda e mandou a butinada pro fundo do barbante pra não ter mais volta. Náutico faz o segundo, Cláudio Severo! Toque de bola, cruzamento feito. O David passou também pelo Marcelo Cauã. Sobrou o toque de bola que o Lucas deu. Ele ajeitou pra ficar na cara do gol. Só tendo trabalho, dá um toquinho. Marcão foi na bola, nada viu. O Náutico outra vez na frente. Lucas Caetano! Olha a Lusa chegando com o David! Gol da Lusa! Portuguesa! Empata o jogo! A equipe da Lusa não deu tempo nem do Severo completar o lance da equipe do Náutico. O golaço do Caetano e o David na velocidade. Bateu aqui pelo lado direito na entrada da grande área. Cruzado sem chance pro Arthur. A bola dormiu no fundo do barbante pra não ter mais volta! Empata o jogo, Silas Andrade! Portuguesa com a bola, vem chegando pelo meio da área com o David. Agora com o Tizio. David agora foi derrubado! Caiu no... Levantou, tira! O número 4 da equipe do Náutico. O Railan pra fazer a cobrança. Ele já vem aqui pro meio de campo. E agora autoriza João Bosque e Xavier. Ruana, a bola veio aberta, cruzamento pra área. Caique pra fora! Sozinho, sem marcação, Caique de cabeça. Do Sul e claro, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência. Cruzamento pra área. João Paulo colocou ali, tira Quintanilha, insiste. Posição legal, bateu o Náutico pro gol! A bola vai entrando! Gol! O do Náutico! Náutico! A bola passou da linha segundo o Ruberto. O Lucas Caetano foi melhor do que o Marcão e mandou essa mão dormir no fundo do barbante pra não ter mais volta! Náutico! O placar tá 3x2 pra equipe do Náutico! Detalhe do gol! Silas Andrade! Na bola o David agora tocou aqui pro número 10, que é o Dudu. Dudu recebeu com o Juan. Juan pelo lado esquerdo, cruzamento. Bola aberta de cabeça, tira. Insiste o Dudu. Olha o golaço! Para o gol da Portuguesa! Portuguesa! Um lindo gol do camisa número 10 da equipe da Lusa. Dudu recebeu um presente. Falhou a zaga da equipe do Náutico. O Juan colocou ele de bicicleta, de voleio, de puxeta. Entenda como quiser! Mas ele fez um golaço e mandou essa bala dormir no fundo do barbante pra não ter mais volta! Portuguesa! Portuguesa empata o jogo! Claudio Severo! É o jogo, Felipe! Eduardo Machado vai chegando o Juan. Vai pintar cruzamento pra área da Portuguesa! Ele de novo! Pro gol da Lusa! Portuguesa! Vira que vira que vira! A Portuguesa aqui no estádio das Moraninhas! Dudu de novo. Depois do cruzamento feito pelo Juan aqui pela esquerda. Ele colocou pro Juan que chegou na frente do zagueirão da equipe do Náutico. E de perna à direita, por baixo, mandou essa bola dormir no fundo do barbante pra não ter mais volta! Portuguesa! Vira o jogo! O jogo é eletrizante, Claudio Severo! Grande área faz agora pelo lado esquerdo. Chega o Felipe aqui na grande área. Romulo, marcado por três jogadores. Agora na marcação. Codou, tocou aqui pro número cinco. Caiu, bateu pro gol! Defende, Marcão! Insiste agora. Lucas Caetano. Pegou a bola aqui, bateu direto. Fraquinho! Fraquinho, mas o Marcão faz a defesa. Não desiste, persiste. Insiste o Náutico, Silas Andrade. O Náutico luta. Partiu o Adrianinho, bateu pro gol! Arthur pra fazer na defesa! O Adrianinho deu uma butinada na cobrança de fora da área. O Arthur atento, mandou essa bola pela linha de fundo. Escanteio para a equipe da portuguesa. Claudio Severo.